Tudo filmado, bandidos invadem fábrica de suco em Ceilândia. Eles furtaram vários equipamentos e vandalizaram o local. Um cenário de destruição. A reportagem é de Manuel de Oliveira. O muro com a cerca cortada, a porta arrombada, os extintores no chão, os escritórios totalmente revirados e a seguinte frase escrita na parede. Águas Lindas é o terror. Essas marcas foram deixadas pelos criminosos. Eles pularam pelo lote vizinho, mas fizeram um ato de vandalismo mesmo. Tacaram o extintor pela fábrica toda, quebraram as paredes, picharam na parede. Então não foi só com o intuito de furtar, de roubar. Foi realmente uma ação de vândalos mesmo. O pessoal veio, bagunçou e quebrou o que dava para quebrar. Assim, foi o pior cenário possível. Aqui na parte de dentro, além do vandalismo, os cinco suspeitos também furtaram vários objetos. Duas TVs, dois computadores, uma impressora, maquininhas de cartão de crédito, aparelhos celulares e logo depois usaram um carro de reciclagem para levar as coisas. Os cinco chegaram neste ponto que eu estou aqui, juntaram tudo e saíram por essa porta. Lá fora, arrebentaram o cadeado, abriram o portão e fugiram com as coisas. Um prejuízo causado para o dono dessa fábrica de 30 mil reais. De acordo com o gerente, a fábrica, que produz 2.500 litros de suco por hora, ficou dois dias sem funcionar. Eduardo trabalha na empresa há quatro anos. Ele e os outros funcionários reclamam da falta de iluminação nos arredores da fábrica e pedem mais segurança. A gente está sofrendo aqui bastante com a iluminação pública, porque os postes aqui, pelo menos da rua, a maioria estão desligados. Então fica muito difícil na identificação dos próprios criminosos e na segurança da rua, que fica bem vulnerável a ação desses vândalos. A gente realmente fica inseguro, receoso e indignado com a situação. Então pedimos para que seja revista essa questão e reforcem aí nessa área aqui de atuação. Aqui, principalmente no centro de indústria, que é uma área que realmente fica localizada as fábricas, a intensificação do policiamento se dá principalmente no período noturno, onde tem um trânsito menor de veículos e de transeúntes no local. Então o policiamento é intensificado mais no período noturno, justamente para tentar evitar ao máximo possível os furtos contra o patrimônio. Para o gerente, fica a esperança de que os responsáveis sejam presos. O pessoal da perícia, eles vieram bem rápido, agradecer ao pessoal da polícia, eles vieram bem rápido, prestaram aí todo o suporte e estão investigando. Já tem alguns suspeitos aqui, tem um grupo que trabalha aqui na região, que comete esses atos de vandalismo aqui na região e o pessoal já está monitorando para tentar identificar esses criminosos.